Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Os assaltos em ônibus do transporte coletivo vêm aumentando na cidade. Só até setembro deste ano já foram registrados quase 2.200 assaltos, três vezes a mais que todo o ano de 2014. E a maioria dos casos acontece à noite. Oito e meia da noite e seu Roberval se prepara para a última viagem das quatro que ele faz todos os dias. Tem que rezar para Deus, reparar nós aí, né? Todo dia, né? Tem que fazer isso, tem que rezar para Deus. Sai daqui, sai de casa com Deus, né? Chega com Deus em casa. Roberval faz parte dos mais de 3 mil motoristas que trabalham todos os dias no transporte coletivo da capital. Mas a violência nos ônibus tem aumentado. E para tentar driblar isso, não só os motoristas, mas os passageiros, vêm tendo mais atenção. Tento, na maioria das vezes, guardar no lugar que eu sei que se por acaso acontecer algum tipo de ocorrência, de assalto, alguma coisa, eu sei que o cara, entre aspas, o cara não vai encontrar o dinheiro ou qualquer coisa de valor que esteja. Tem que prestar atenção, ficar segurando a bolsa, né? E tomar cuidado, porque as vezes as pessoas entram no empurra e empurra e é nessa hora que acontece os assaltos. Segundo o Sinetran, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 2.119 roubos em ônibus. Três vezes mais que todo o ano de 2014. A linha mais assaltada é a 418, que faz rota pela cidade nova e zona leste. O coletivo sofre pelo menos quatro assaltos por semana. Antigamente eles entravam, né? Aí pegavam a renda e ia embora, mas agora não. Eles querem que a gente dê conta disso, às vezes acham que a renda é pouca e querem que dê celular, querem... Fiquem exigindo as coisas. Ao todo, são 1.450 ônibus e aproximadamente 900 mil passageiros diariamente. Desse número, 38% pagam a passagem com dinheiro. E de acordo com o Sinetran, o cartão cidadão é a alternativa de diminuir os assaltos. Estamos trabalhando para popularizar a utilização do cartão cidadão, que é o cartão recarregável, onde o cidadão pode colocar eletronicamente as passagens que vai usar na quantidade que quiser. Isso vai evitar a quantidade de dinheiro circulando nos ônibus. Os prejuízos com assaltos em coletivo já passam dos 350 mil reais. E até o fim do ano, o prejuízo pode chegar a 450 mil. Ou seja, dava para comprar um ônibus novo. As câmeras estão aí, estão aí registrando os assaltos. E faltam só as autoridades competentes que vão tomar a iniciativa e coibir esses assaltantes. O corpo de Pablo Ferreira Gomes, desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado por familiares em estado de decomposição nessa segunda em um matagal, no Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. A vítima foi enterrada e teve os pés e mãos amarradas. Segundo a polícia, Pablo teria sido torturado. Mas a perícia deve indicar as circunstâncias da morte. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O cabeleireiro Lyndon Johnson foi encontrado morto na tarde de ontem, no salão onde trabalhava e morava no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O cabeleireiro foi encontrado por uma funcionária. Ao lado do corpo tinha uma faca. A delegacia do município suspeita que a vítima morreu há quatro dias, porque o corpo estava em estado de decomposição. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só neste ano, cerca de 57 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Aqui em Manaus, instituições como o Lar das Marias ajudam a aumentar a autoestima de mulheres, com doações de perucas e oficinas de lenços. Dona Maria faz tratamento há nove anos. Em 2006, ela descobriu que tinha câncer de mama. E na quimioterapia, os cabelos foram caindo. Se na história bíblica, a força de sanção estava nas madeixas, para a dona Maria, está na forma de ver os problemas. Eu até achava que o meu cabelo caindo ia nascer o melhor, né? Porque ele era um cabelo meio ruim, né? Então, até isso, eu levei, tipo, você está entendendo, não levei, ah, não, vou ficar sem cabelo, é muito feio. E não, nunca pensei assim. E levei, mais uma vez, foi uma fase difícil, mas com naturalidade. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, surgem a cada ano 25% de novos casos. O Lar das Marias é uma casa de apoio às mulheres com câncer. O objetivo é acolher mulheres que vêm do interior para tratamento no SECOM. Essas mulheres não têm onde morar, não têm como se manterem, e chegam aqui em vulnerabilidade social e financeira. E o Lar acolhe essas mulheres, né? A casa trabalha com diversas atividades para melhorar a autoestima, como a questão das perucas e oficinas de lenços. E são através de doações que o sorriso de muitas voltam a aparecer no rosto. E é nessa boa vontade que Lucimara abriu mão dos longos cabelos e de quebra mudou o visual. Eu sei que tem muita gente que precisa e não dói, né? Não nos custa nada, vai crescer de novo. Achei interessante a campanha e resolvi doar. Campanha essa que está toda terça e quinta-feira em um shopping na zona centro-sul da capital. Ao todo, já foram doados mais de 150 cabelos. E um pouco de uma e de outra que o projeto vai dando certo. Os moradores da costa do Catalão, em Iranduba, temem ainda mais prejuízos com o fenômeno das terras caídas. A vazante ganhou força e muitos barrancos começaram a desabar. No Rio Solimões, quilômetros de terra apareceram. O nível do rio baixou e revelou esse cenário quase em frente a Manaus. A partir daqui, a paisagem começa a mudar. A vazante revelou grandes pontas de areia no meio do rio. Mas daqui em diante, os problemas começam a aparecer. Na costa do Catalão, uma comunidade de Iranduba, moradores temem mais prejuízos. Barrancos como esse estão prestes a desabar. Algumas famílias já perderam as casas. Essa líder comunitária nos mostra onde ficava a dela. Era bem que a minha casa. O restante dos tijolos e a coluna de concreto são de uma igreja que caiu há pouco tempo. Bem perto daqui, encontramos seu Edilson trabalhando. O motor que ele prepara é para levar água do rio até a casa dele nessa mangueira. Ele sobe e desce o barranco três a cinco vezes por dia. Procura cavar, fazer qualquer coisa para descer. Quando não dá hoje aqui, amanhã já dá para outro canto. Sei que a gente tem que dar um jeito, porque tem que vender. Os barrancos aqui têm em média de quatro a seis metros. O barranco é muito alto. Aí você imagina, as pessoas que moram nessa região precisam descer e subir isso aqui todos os dias. E alguns agricultores com a produção agrícola na cabeça. E o caminho ele muda a todo momento, porque aos poucos o barro vai cedendo. A gente tem que saber exatamente onde pisa, senão escorrega. Quem não está acostumado, como eu, precisa ainda mais de atenção para chegar até onde os agricultores plantam. Nós conseguimos subir e já nos deparamos com uma plantação de cebolinha. Agora o detalhe, olha só. A plantação está a poucos centímetros do barranco. E os produtores correm risco de perder tudo. A plantação inteira está ameaçada. O que é que o senhor percebeu aqui, senhor Jorge? Essa terra rachada aqui, ela pode arriar de uma hora para a outra. Vai a plantação todinha. Aqui está rachada mais lá na frente. Isso significa, senhor Jorge, que a gente está correndo risco aqui? Correndo risco. Então vamos sair, né? Vamos sair. Pode arriar a qualquer momento. A seca é o período de colheita nessa região. O calor tem sido grande, por isso a irrigação é ainda mais indispensável. Fica muito seco. Aí morre tudinho na beirada dele. Queima a beirada dele. Seu Edson fica vigilante. Teme que a qualquer momento a plantação desabe rio abaixo. Seis meses inundado e depois que as terras saem, essa complicação, né? Devido ao verão, as terras que caem. E o produtor está aí, nessa luta. Os barrancos caem aos poucos. É algo comum nessas regiões assim que o rio seca. O fenômeno é conhecido como terras caídas. Aqui, pelo menos duas casas foram afetadas. Minha casa caiu, caiu várias casas aqui. Tem muita gente desobrigada. Outra preocupação é com a qualidade da água que vem do rio. Ela fica muito suja, né? Muito barrenta. Mas a gente utiliza de recursos como hipoclorito, né? Faz a decantação da água para poder o consumo humano, né? Ser próprio para o consumo humano. 62 famílias moram nessa comunidade. E a cada ano os moradores veem os terrenos ficarem menores. Depois da cheia, o solo fica encharcado de água. E quando chega vazante, o rio desce muito rápido e a água continua no barranco. E, portanto, a água mais o peso do solo provoca o desabamento, que é o fenômeno das terras caídas. Se a seca deste ano superar a de 2012, o fenômeno das terras caídas deve ficar ainda mais intenso. 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho